O Fafi é o mestre da companhia de folia de reis Bons Sonhos. Ele conta que está com saudades do encontro, que já não é realizado há algum tempo aqui em Poços de Caldas. Eu costumo dizer folias de reis, né? Porque nós somos pessoas alegres, tementes a Deus, fazendo essa folia de alegria, de respeito, tradição. E aqui, esse encontro das companhias de reis vai nos fazer rever amigos e fazer novos amigos também. E principalmente, eu acredito que a folia de reis tem um motivo maior que é evangelizar, né? Fazer cantado a parte da semente de Jesus. Isso não tem um prêmio maior que isso. Agora, com o encontro remarcado para esse próximo sábado, a expectativa dele é boa. A satisfação dos melhores, a expectativa é muito grande em rever os companheiros, sabendo que boa parte dos foliões já gostam da terceira idade, com saúde, com precaução, com covid. E esse grupo de gente feliz, de foliões, né? Além do encontro, ele também realiza um almoço para a comunidade. Na última edição, participaram quase 300 pessoas. É sempre muito bom você estar sentado com os foliões, com uma comida diferente, um café diferente, um dedo de pró diferente. Isso enaltece o ser humano, isso faz ele crescer. Isso é uma dádiva, né? Ele se sente uma pessoa importante, ele está no lugar de destaque. E todo folião de reis, ele espera esse ano, ele trabalha o ano todo esperando essa data. O encontro das companhias de folia de reis, tradicionalmente, é realizado aqui em Poços de Caldas, no primeiro sábado do mês de janeiro. Esse ano, por conta dos números da pandemia, ele precisou ser adiado. Esse ano, nós já tínhamos arrumado tudo para realizar. Novamente, com a onda do covid, optamos por adiar e não cancelar. E foi o que fizemos. Adiamos, sábado agora nós vamos realizar, mas com diferencial, que antes era na Igreja Matriz. Esse ano, nós optamos por fazer na Igrejinha de Santo Reis mesmo. Serão oito companhias, todas daqui de Poços, que vão se apresentar. E aproveita e convida todos para irem participar com a gente e ver as apresentações no sábado, a partir do meio-dia, na Igreja de Santo Reis, que fica na Rua Coronel Virgílio Silva. Neste ano, o encontro será realizado aqui, na Capela de Santos Reis, e terá início ao meio-dia. A expectativa é de que muitas pessoas participem. A gente faz o almoço na nossa casa, reúne os vizinhos, trabalhamos na comunidade, a gente segue a bandeira de Santo Reis, as pessoas que nos conhecem fazem as suas doações em espécie, em material. E no sábado, tão logo a gente é presente na Igreja de Santo Reis, a Companhia de Reis Bons Caminhos reúne lá no Quien de Dois, onde acontece o nosso almoço. O último, o almoçaram-se 292 pessoas. Esse ano, vamos ver que público a gente atinge. Pedro Magalhães, para o plantão. Pedro Magalhães, para o plantão.